Conta a história que uma mulher bem pobre andava e carregava o seu filhinho no colo. Durante a caminhada, ela passou de frente a uma caverna e, de repente, lá de dentro, uma voz daquelas bem misteriosas começou a falar com ela. A voz disse assim, entre, olha, tudo o que você conseguir tirar aqui de dentro será seu. Tem muitas coisas aqui que serão importantes para você, mas não se esqueça do principal. É uma grande oportunidade que a vida está te dando para você sair da pobreza, abandonar esse estado de miséria que te acompanha há tanto tempo. Mas, olha, não se esqueça do principal, disse a voz pela segunda vez. A mulher tentada, curiosa, acabou entrando. Ficou maravilhosa quando estava lá dentro, ao contemplar muitos tesouros e muitas joias. Tudo de rara beleza, tudo de raro valor. Apressada, colocou o seu filhinho no chão e começou a colocar algumas coisas no seu avental, escolhendo a dedo o que queria. Passado algum tempo, a voz mais uma vez se manifestou lá dentro da caverna. Olha, só restam para você mais oito minutos. Depois desse tempo, a porta se fechará e nunca mais se abrirá. Pegue o que for importante para você, mas, olha, não se esqueça do principal. A voz frisou aquela frase pela terceira vez. Ela conseguiu pegar tudo o que podia e, quando o tempo estava afindando, ela saiu da caverna e viu a porta se fechando. Quando olhou para o seu avental, que felicidade! Estava rica, estava milionária, estava muito feliz. Mas, passados alguns segundos, quando deu por si, olhou para o lado, cadê o seu bebezinho? Tinha ficado lá dentro. Ela se esqueceu do principal. A porta fechou e nunca mais se abriu. De repente, de um segundo para outro, a felicidade se tornou em sofrimento, numa perturbação que duraria a sua vida inteira por tentar recuperar aquilo que não mais conseguiria. Estou te contando essa história para te fazer uma pergunta. Qual é a sua prioridade? Você e eu estamos numa caverna, buscando tudo o que a vida nos oferece, aproveitando todas as oportunidades. Mas, será que, quando sairmos dessa caverna, não teremos esquecido do principal? Teremos ajuntado tesouros, conquistado muitas coisas nessa vida. Mas, de repente, quando a porta estiver fechando e nós sairmos, talvez, por descuido, teremos ajuntado apenas riquezas e teremos deixado lá dentro o principal. O amor que poderíamos ter vivido com mais intensidade com os pais, com os filhos, com toda a família, com os amigos, com a vizinhança. Por causa do materialismo que nos toma dentro desta caverna chamada mundo, a gente pode estar ajuntando apenas tesouros terrenos e, no fim dar do tempo, saindo, quando a porta se fechar e nós lá fora contemplarmos esse fechar dessa porta, vamos olhar para o lado e vamos sentir falta, viu, de tudo aquilo que poderíamos ter aproveitado mais, amado mais, abraçado mais, estado mais tempo juntos. Pense, viu, sobre as suas prioridades e não se esqueça do principal. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.